Esta é a vez primeira, a vez primeira, que neste auditório canto. Esta é a vez primeira, a vez primeira, que neste auditório canto. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Das modas da minha terra, da minha terra, a charamba é a primeira. Das modas da minha terra, da minha terra, a charamba é a primeira. Vou começar por cantá-la, ai, por cantá-la, lembrando a ilha terceira. Vou começar por cantá-la, ai, por cantá-la, lembrando a ilha terceira. Boas noites, meus senhores, senhoras e belas flores, que aqui estais neste salão, que aqui estais neste salão. Para vós eu vou cantar...